Feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você, feliz aniversário, feliz aniversário, parabéns pra você 43 horas acordadas, se é cachorro, magro, fitness, sem carteira assinada, se é cachorro, magro, fitness, meu mano, Michael Douglas E aí galera, beleza? Urso Paro Gamer na área, trazendo pra vocês Supra Ball, e é um joguinho bem legal mesmo aí É, o que a gente tá fazendo? Cadê bola? Não sei o que a gente tá fazendo por aqui, mas é um joguinho bem legal E dá pra você fazer várias coisas mesmo, acho que é o tempo que tem que esperar aqui, pra começar E o objetivo é fazer um gol, ele é tipo um futebol de verdade aí, com os pés e tal Mas só que esse aqui é com armas, então é uma mistura de jogo de arma com jogo de futebol, pra quem gosta aí Eu sou muito ruim nisso aqui Hum, é mesmo Nem joga direito isso aqui Mas pelo jeito tem gente pior que eu Não E principalmente hoje, você tá fazendo aniversário aí Netstock Gaming galera, tá fazendo aniversário hoje aí Lá pelos seus 75 anos Eita, pê Não, é uma brincadeira galera, não sei quantos anos ele tá fazendo Mas é aniversário dele aí, que Deus e parabéns pra ele aí E... Passem lá no canal dele, que vai tá aí na descrição, beleza? E foi ele que me indicou, além disso tudo, foi ele que me indicou esse jogo Ele falou, baixa aí, que é um jogo foda E eu resolvi baixar Então vamos aqui pra essa gameplay, não faz gol não, não faz não Tem a gol da Alemanha Tá muito legal isso Mas vamos aqui Cadê a bola? Ah tá lá Nasce no meio Ah beleza, a bola vai nascer aqui no novo Ok, toca Ah, ninguém me dá essa bola Ah, peguei Bom galera, eu estou aqui pra avisar que o canal vai vir num novo formato da próxima vez Vai vir com vídeos mais editados aí É... Com mais cortes e tal Todas aquelas edições Que vocês... Não sei se vocês gostam ou não Mas vai vir... Vai vir melhor assim as coisas É porque... Aqueles jogos que eu tava gravando Eu tava ficando com uma faixa preta E eu não sabia mudar aquilo lá Até que eu consegui achar na internet Como é que eu fazia aquilo lá E... Consegui tirar ainda um turn De que vocês estão vendo Vocês viram Ah, pega Cadê a bola? Lá, lá Ah, pronto E você virou num turn De que eu coloquei quarta-feira E então Eu consegui arrumar E ficou legal até os vídeos Mas eu vou fazer melhor Os vídeos aí Eu vou tá editando Que nem aquele de GTA Que eu joguei com o Netstock Vou tá fazendo mais ou menos Que nem aqueles lá E... Tomara que vocês gostem mesmo Porque eu tô gostando mesmo do canal E... Tô tendo feedback massa Tô tendo um retorno legal de vocês aí Desses curtir, beleza? Então vamos tentar Ganhar os caras aqui E parar de conversa Ai É... O download desse jogo aqui Pra fazer o download vai Ah, quase peguei O link pra download desse Surpreis, mothafucka É... Me mataram O link vai tá aqui na descrição Então desçam aqui E... Baixem lá Que esse jogo é muito legal Ah, peguei Agora eu pego Ah, moleque Algo Errou É... Pra quem não sabe jogar isso aqui Galera É bem legal mesmo Mas é assim O direito Você... Tem a gol da Alemanha É assim que você puxa a bola É assim que você puxa E... Assim Você repele ela Você joga ela pra frente E apertando o control Você fica com esse tipo de um escudo Assim Daí você com o control E apertando o direito Você vai sugar ela Você vai sugar ela E ela vai ficar batendo no escudo E voltando E aqui É... Você fica com ela no escudo E vai repelindo ela É bem legal mesmo Esse jogo Bem estudado aí E... Tem a gol Da Alemanha Então Baixem que vale a pena É de graça aí Tá Dá uma ajuda aí pro cara aí Tamo 12 12 é assim Tamo perdendo Tamo perdendo Esse jogo aqui galera Ah, golei ele Desglamado Os caras são muito bons galera Os caras devem jogar o dia inteiro Esse aqui Ó, fácil Eu sou muito ruim Nesse aqui Hum, é mesmo Não sei por que Eu jogo isso aqui também Eu sou ruim pra caramba Ah lá Tamo mais gol Eu não Às vezes eu nem acho Não tá a bola Ai, que burro Tá zero pra ele Tá lá, ó Agora tá aqui Ixi, meu Deus É... Como eu disse aí já Algumas vezes Eu vou tá trazendo Jogos de Xbox Pro canal Não sei se vai dar certo isso aí Porque Pode ter alguns rolos aí No meio E se der certo aí Vai entrar de terça E quinta É Vai entrar de terça e quinta Os jogos aí Eita, cadê? E... Se der certo Se der certo outra coisa aí Também de um computador Pra mim aí, galera Eu vou tá renderizando aí Mais rápido os jogos Porque às vezes Também não dá pra mim Tá gravando E renderizando ao mesmo tempo Porque fica chato aí E fica dando lag e tal Então, esse aqui foi só pra dar uns avisos mesmo Eita Foi só pra dar uns avisos mesmo aí pro canal E desejar parabéns aí pro Netstalk Porque... Sempre tá com nós aí no Skype No Radical aí Galera toda E... É sempre o cara que conversa com todo mundo aí Não exclui ninguém da conversa Ai Quase peguei E... Vambora Ah, quase peguei Vamos lá, não dá uma jogadinha aqui então Não, tiozinho Perde a bola, não Ah, pra quem que eu toquei? Ah, pra quem que eu toquei? Hum, é mesmo? Ah, quase a porra! Ah, droga Errou! Cadê a bola? Ah, droga Ah, droga Vão voltar, vão voltar Isso, mas... Tira a bola daí Ah, essa é muito ruim Olha... Olha o golerace, velho Bate a mim não, sua porra A... E zagueiro filho E aí 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 Eu sou zagueiro muito ruim E aí 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 Goleira Aí sim Para aqui Essa bola pra mim Acabou, perdemos Bom galera, esse aqui foi o vídeo de hoje Eu chamei só pra dar uma conversadinha com vocês mesmo Mas espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like, se inscreva no canal E não se esqueça de compartilhar esse vídeo que vai ajudar muito mesmo galera Então, não perca nenhum vídeo desse canal Porque vai ficar foda daqui pra frente Beleza? Então galera, até o próximo vídeo E obrigado por assistir Tchau! Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você Feliz aniversário, feliz aniversário Parabéns pra você